Aí é o movimento que você pega no meio de baixo. Aí é o movimento que você pega no meio de baixo. Aí é o movimento que você pega no meio de baixo. Aí é o movimento que você pega no meio de baixo. Aí é o movimento que você pega no meio de baixo. Aí é o movimento que você pega no meio de baixo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sete minutos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá